Você já foi de A a Z nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi o foto, não vi o vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe, nós que a pôr do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem de provar o que vale Vou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mais um detalhe, nós que a pôr do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem de provar o que vale Vou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei E eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi Não enviar, eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela Ancora rancorosa Vai ter corpo, vai ter foto com legenda A vida nova E toda vez que eu vou pra dançar Ela, ela, eu deixo Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde Sou um covarde assumido E toda vez que eu vou pra dançar Ela, ela, eu deixo quieto Vai ter corpo, vai ter foto com legenda A vida nova E toda vez que eu vou pra dançar Ela, eu deixo quieto Ela, ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra dançar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos Ai, quem diz que eu enviei? Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? E eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço E eu tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando E eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado E eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? E eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Vamos de repertório atualizado Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão E traição Eu beijei uma solteira com aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado num pecado até o pescoço Me cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só manda, tô indo Cansei de te beijar no cabo Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual dos positivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado num pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Vai Você vem me buscar Só manda, tô indo Cansei de te beijar no cabo Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual dos positivos Você vem me buscar Só manda, tô indo Cansei de te beijar no cabo Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual dos positivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu falei que é o som do paredão Eu falei que é o som do paredão Avisa aí que João do Rodrigues acabou de chegar Cinco da manhã Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá do meio Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Ô musicão Essa é pra tomar um São cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá do meio Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Quem nunca chorou por uma morena Na vaquejada, menino Tem mais uma Tem mais uma É pra falar de amor Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Minha pergunta será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira E é saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Já o do Rodrigues falando de amor E ao vivo Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou o seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor Foram 12 mensagens E 5 ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Um louco, um louco, um louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro áudio Fingindo costume Não pode ter ciúme Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pode ter ciúme não, viu? Que letra, meus amigos! Que música! Atualizou de novo! E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Um louco, um louco, um louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro áudio Coração aqui no puro áudio Fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o seu cabelo molhado Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quanto assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Eu falei Eu falei Eu falei Repertório atualizado Fui confundível De ter amado muito De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quanto assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Segurei que tem mais sucesso Oi Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz debaixo do lençol Não é? Que chega ainda tem lua E passa a noite toda lua Que vaza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende aqui Porque nenhum de nós é de pra sempre Pai Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E não é verdade um negócio desse E olha E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu A gente se entende assim Porque nenhum de nós é de pra sempre Que mais eu gosto assim Que mais eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas o nó que está sim Faz barulho aí pra nós Ao vivo Essa virou hit Por você eu bebo o mar De cano de um Atravesso o pano Entro descalço no vulcão Em erupção Agora só vocês Só vocês Vai E por você eu bebo o mar De cano de um Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e Bateu bem forte Foi fulminante E balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O seu olhar O seu carisma Me pegaram bem de jeito E tá morando do lado esquerdo Do peito E o cara aqui Nem queria mais amar Diz pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo Solta a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Vai! Por você eu bebo o mar De cano de um Vai! Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar De cano de um Atravesso o pão do norte De chochinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Bom demais! E assim ó Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo Solta a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Só vocês Só vocês Por você eu bebo o mar De cano de um Entro descalço no vulcão Todo mundo fazendo Todo mundo fazendo a dancinha Todo mundo Vai! Vai! E por você eu bebo o mar De cano de um Atravesso o pão do norte De chochinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Oh! Yeah! Faço um assalto e roubo o seu coração Faço um assalto e roubo o seu coração Feito um cão sem dono Eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Eu me reviro na cama Toda noite sem dormir Essa carência inflama O peito tá a ponto de explodir Joga a mão pra cima, agora canta Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Fumei o maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume enjeite Eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume enjeite Eu nesse cangote aí A noite inteira Olha o clima Olha o clima Avisa aí que Jaldo Rodrigues acabou Chega Feito um cão sem dono Eu nem sei o que fazer Reviro na cama Toda noite sem dormir Essa carência inflama O peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu Seguei uma garrafa de pitú Eu tô pensando em tu Fumei o maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume enjeite E eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume enjeite E eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Fumei o maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume enjeite E eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume enjeite E eu nesse cangote aí A noite inteira Oi, Dulo Lima Só no balancinho Só no balancinho Beijo A noite inteira Tem mais uma? Chama É assim, ó Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora O outro com medo Se joga no meio Um grita, esquece O outro sussua Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Diz Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Se não for pedir demais Levanta a mão E canta assim, ó Vai Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora O outro com medo Se joga no meio Um grita, esquece O outro sussua Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela E assim, ó Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Cuidado com essa sua Essa amizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh 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 Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mede o louco Na cidade Sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo E eu já Boei batons Pela cidade Mas nada Paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Bonível Só acho amor Incompatível Foi balde Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Avisa que confundiu Vai acabar de chegar Já o do Rodrigues Eu já borrei Batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Bonível Só acho o amor incompatível Vem comigo assim Vai Foi balde Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde João do Rodrigues Vem Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Vai Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído De ser detraído De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história E comente aí que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Mais uma do repertório, atualizado E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá rodeando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá rodeando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Um beijo Tu quer me perder Tu quer me perder O que seu coração Levanta a mão Levanta a mão Vai Fala na minha cara Fala na minha cara que não sente nada Que eu arruma Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Que os sinais não mentem Confessa que não tem Não tem Não tem Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Aô Aô Bom demais Sofrença, amiguinho Jouto Rodrigues Não tem amor Chama mais uma Chama mais uma Chama mais uma Chama mais uma Faz tempo que eu tô te olhando Só esperando A hora certa de te chamar pra rochar Sei que tá querendo Tô percebendo A nossa troca intensa de olhar Vou te chamar pra dançar Vem Cê tá querendo É chameguinho Testeira no ouvidinho Arrocha coladinho 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 Vai 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 Coladinho Jusson Produções Avisei que Jogo Rodrigues acabou de chegar Vubo Hit Faz tempo que eu tô te olhando Só esperando A hora certa de te chamar pra rochar Sei que tá querendo Tô percebendo A nossa troca intensa de olhar Vou te chamar pra dançar Cê tá querendo é chameguinho Testeira no ouvidinho Arrocha coladinho 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 Cê tá querendo é chameguinho Testeira no ouvidinho Arrocha coladinho Coladinho Coladinho, 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 do jeito que a gente gosta Pra falar de amor Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Uma Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Eu sou assim Eu sou assim Nunca Nunca soube recitar poesias Não sei Palavra de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo As noites sozinho é seu nome que eu chamo As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Lendo batata falha Bora, bora Atualizou de novo Palavras vale menos que olhar O coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu sou vocês Só sei que eu te amo demais Baby eu te amo demais Baby eu te amo Eu só sei dizer te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Oh, 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 oh Como eu te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É o quê? É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Ela não é rapariga Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião Bem feito De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou com certeza Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai entender Porque ela não é rapariga Um abraço Um abraço pro parceiro Alex Leal Chama na bota, menino Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Cê vem aqui, me acostuma errado E cola meus pedaços E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Eu falei sofrência, sofrência, menino E assim, ó O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da... Joga a mão pra cima Joga a mão e canta Vai, vai, vai Vai, vai, vai E agora... E agora... Com um sorriso Choro num gosto Cê vem aqui, me acostuma E cola meus pedaços Tá bonito demais Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E agora... Como eu fico nessa casa Cê vem aqui, me acostuma Errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Ah, desse jeito Pra esse erro gostoso Pra falar de amor E tomar cachaça A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É aqui contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples E indesquecível E eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparado Tô preparado Tô preparado pra trocar Vida de farra com você Preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Eu tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre Vou te chamar A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É aqui contigo Tudo Mesmo sendo simples E indesquecível E eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do Eu tô querendo Ter contigo Joga pra cima Joga pra cima Trotar vida de farra Por você Preparado pra construir Uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre E pra sempre Vou te amar A bituca queimando meu dedo O uísque derretendo o gelo O amado Batista tocando O meu ex-amor O avantagem bateu na minha mente Eu quase inconsciente Peguei o celular pra te ligar Sem pensar Que a gente terminou recente Não quer mais viver na sua frente Já colocou outro em meu lugar Meu ex-amor Ainda é atual O coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Meu ex-amor Ainda é atual O coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Mais uma Jão do Rodrigues Chora A bituca queimando meu dedo O uísque derretendo o gelo O amado Batista tocando O amado Batista tocando O meu ex-amor Eu quase inconsciente Peguei o celular pra te ligar Sem pensar Que a gente terminou recente Não quer mais viver na sua frente Já colocou outro em meu lugar Meu ex-amor Ainda é atual O coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Ainda é atual, o coração não atualizou Tá difícil superar quem já te superou Tá difícil superar o seu ex-amor, hein? Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista e aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você tem namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Queria ser o segurança da boate pra falar Queria ser o segurança da boate pra falar Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah jako ah, ah ah, 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 ah ah, ah ah, O que é isso?